Oi, oi gente, tudo bem? Hoje eu tô trazendo um vídeo bem rapidinho pra vocês, só pra mostrar pra vocês como que eu faço as minhas flores ficarem perfeitas assim, como essa aqui, olha que gracinha, tá? Aqui é um conjunto de três florzinhas, tá? Olha, notem, fica uma graça, muito bem cortadinha, e vou mostrar pra vocês como é essa técnica aqui. Bom, isso aqui é massa de biscuit, tá? Massa para biscuit. Eu vou mostrar pra vocês como eu cheguei nesse ponto aqui, que elas ficaram assim bonitinhas, firmezinhas. Essa flor aqui é legal que ela é bem utilitária, você pode usar em tudo quanto é tipo de artesanato, tá? Tanto no scrap como para biscuit mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, ok? Então vamos lá, olha. A massa que eu sempre uso é da JL Artesanato. É muito fácil de encontrar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O ideal é que vocês comprem ela branca. Você mesmo pode tingir como você quiser, ok? Aqui eu tenho um pouquinho de massa da cor rosa, mas você pode utilizar a cor da sua preferência. E vou abrir essa massa. Para abrir essa massa, eu vou usar um cilindro, tá? De massa mesmo. E aqui é só a gente posicionar assim e abrir. Ela ficou bem fininha, tá? Então ela tem que ficar bem assim. E aqui você vai deixar a sua massa descansar de um dia pro outro. O ideal é que ela fique bem sequinha pra fazer a florzinha, ok? E aqui eu tenho uma sequinha já, olha. Tá na mesma espessura que a outra. E aqui eu já tenho até umas florzinhas cortadas que eu já estava cortando, ok? Que foi essa florzinha que eu mostrei pra vocês aqui, tá? Bom, o que que eu faço? Eu comprei esses cortadores aqui, tá? Esse aqui é 1.5, que é o maior. Aí tem esse daqui, que é o jumbo, tá? Que é um pouquinho menor que esse. E tem esse outro aqui, que é o pequeno menorzinho, tá? E aqui é bem fácil, olha. É só posicionar a massa aqui. A minha já tá sequinha, como eu falei. Eu fiz ontem. E hoje ela já ficou assim, bem sequinha, pra atrapalhar. Assim. E você apertar aqui pra cortar. É que nem uma folha de scrap, só que é um pouquinho mais... mais... mais dura. Aí tem que fazer devagar. Aqui, olha como fica perfeita. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Olha. Fica perfeito o corte. E como eu falei, serve pra todos os tipos de artesanato. Tanto o scrap, como biscuit ou outro tipo de artesanato que vocês queiram utilizar. E aqui eu já cortei uma menor e uma pequenininha, tá? Aqui eu tenho um pedaço de EVA, tá? Ele tem 7 milímetros. Ele é bem grossinho assim. É... a gente usa muito no scrap, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês como dá muito certo e como vai ficar muito bacana. Aqui eu já tenho a florzinha já cortada, como eu mostrei pra vocês. Eu posiciono aqui. Pego o boleador, tá? E vou fazendo esse movimento. Como a massa tá bem sequinha, ela não vai rasgar, tá vendo? Ela vai curvando. Ela vai curvando. Tanto você pode usar esse boleador menor, como um boleador assim um pouquinho maior. Deixa eu usar a maior pra mostrar pra vocês. Aqui quando eu uso esse maiorzinho, eu tanto posso fazer assim, como posso dar uma afundadinha aqui no biscuit. Que ele vai ficar bem curvadinho, olha, tá? Eu acho mais fácil até. Eu venho aqui e já dou uma curvadinha. E a florzinha vai ficar assim, olha, meia tortinha. Aí eu venho, viro ela assim e aqui eu dou uma afundadinha aqui no meio, tá? Que ela vai pegar o formato da flor certinha. E vou fazer isso com todas. Só essa pequenininha aqui que eu faço só no meio. Eu venho aqui no meio e dou essa afundada, ok? E agora é só montar. Mas antes de montar, eu gosto muito de usar esse batedor da Toque Cri, tá? E o pincel diz a seco. Aí eu molho aqui, ó. Molho não, porque ele é seco, né? Eu passo aqui. E venho aqui na pontinha. E dou uma assombreada assim, olha. Eu vou pintando. Assim, olha, pra ficar com um tonzinho a mais. Eu vou fazer a mesma coisa em todas as pétalas. Depois de fazer isso, é só montar. Aí eu boto um pinguinho de cola branca, extra forte aqui no meio. E vou intercalando os tamanhos. Tem gente que bota cruzado assim. Eu gosto de colocar na mesma direção. Tá? Eu coloco aqui. Coloco mais um pinguinho de cola em cima dessa. E posiciono a outra aqui. Pra fazer esse miolinho aqui, olha. Eu já tenho um vídeo aqui no canal do YouTube, onde eu ensino a fazer esses botões aqui. É só você clicar aqui no card que está aparecendo agora, que você vai ver como que eu faço as minhas miçangas derretidas. E aqui pra botar o miolinho também é bem fácil. É só você vir aqui no meio, ó. Botar um pouquinho de cola branca. E pegar o miolinho rosa e colocar bem aqui. Olha. E foi assim que eu fiz as outras. Você pode fazer da cor que você quiser. E você também pode intercalar as cores. Colocar bem coloridinha. Também vai ficar linda, gente. Vocês podem usar tons fortes ou tons fracos. Essa aqui eu tô fazendo porque eu vou utilizar pro vídeo que vai ao ar essa semana. E então, vocês vão ver o resultado depois. Então, o resultado foi esse. Se você gostou dessa dica, clique em gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito. Deixe um comentário. Seu comentário é sempre muito importante para o crescimento do canal. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.